Oi, oi, amigas! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Lunática. E hoje a gente vai começar a sair do Éden. Vou começar esse vídeo dando as boas-vindas pra vocês, porque estamos em mais um mês do Luna The Make, que, pra quem não sabe, é um projeto que eu estou fazendo desde agosto do ano passado, que consiste em fazer uma maquiagem inspirada em um membro do Luna por mês. E a gente tá no nono mês já, nossa, nove meses já de Luna The Make, já dava pra parir um bebê aqui agora. E como a gente tá no nono mês agora, maquiagem inspirada na nona garota, que é a Eve, que tem como cor o borgonha, vinho, marsala, não sei dizer, e o animal dela é o cisne. E a make da Eve marca também a chegada da última subunit do Luna no nosso projeto, ou seja, tá perto de acabar já, gente, ou não? Antes da gente começar essa maquiagem, eu queria falar com você, que já gostou do tema desse vídeo, já deixa o like aqui logo pra mostrar pra mim que você gostou. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, deixa nos comentários o que você tá achando aqui do canal, manda esse vídeo pra todos os seus amigos. E também, se você gosta de Luna, eu vou deixar aqui a playlist dessa série maravilhosa que eu tô fazendo desde agosto do ano passado pra vocês acompanharem as outras maquiagens que foram feitas. Como eu disse, gente, a menina desse mês é a Eve. A Eve tem uma cor que eu não sei definir, é tipo um vermelho mais escuro, uma coisa mais amarronzada, eu não sei dizer direito. Eu acho que ficaria assim, um marsala, um borgonha, um vinho, eu não sei definir direito o nome da cor da Eve. Mas o animal dela é o cisne e ela também tem uma fruta representativa que é a maçã. Por que que eu estou falando todas essas coisas? É só pra vocês terem contexto mesmo, porque eu não vou desenhar uma maçã na minha cara. Essa maquiagem não vai ter muita coisa diferente não. Eu vou começar a pele exatamente das outras vezes que eu fiz, quer dizer, não exatamente porque hoje eu estou usando esse tônico facial da Ruby Rose. Eu já tô usando ele há algum tempo e por mais que muita gente fique, ah, e por que Ruby Rose, não sei o que, não sei o que lá. Gente, esse tônico até agora não me fez nenhum mal. Minha pele tá ótima. Eu uso ele pra dar uma empada, uma tonificada antes da gente começar. A sujeira que tava. A sujeira que tava. Incrível. Eu lavo esse rosto e... É isso que eu recebo de volta. Agora eu vou passar a bruma. Gente, essa quarentena tá fazendo coisas por mim que eu, sinceramente, não esperava. Porque, tipo, antes da quarentena, antes de tudo, eu gravava os vídeos todos num dia só, no sábado, no máximo no domingo. Só que agora com a quarentena, eu tenho deixado pra gravar isso no dia anterior à postagem. O que, por um lado, é bom, porque, assim, eu posso trazer algumas informações mais atualizadas pra vocês. Quer dizer, o mais atualizadas possível, porque tem algumas informações que, tipo, passou uma hora, já tá velha, já é old news. Então a gente tem que atualizar isso ainda mais. Porém, é o mais atualizado que eu consigo trazer do que antes. Porque antes eu gravava no sábado, o vídeo só ia guardar na outra, na outra sexta-feira. Então eu não conseguia trazer informação nenhuma. Outra técnica que eu aprendi recentemente, que eu tô gostando, é de passar o fixador antes da base. Porque eu sinto que isso me ajuda um pouquinho. Eu passo o fixador, depois eu venho com o primer aí, eu passo a base e continuo o que eu tenho que fazer. Eu não sei se eu mostrei outra vez que eu fiz maquiagem aqui, mas o fixador que eu tô usando é esse da M, que é da mesma marca que aquele Aspa, sabe? Aquele que é de cabelo, fixador de penteado. É a mesma marca, só que o de maquiagem é M. Tem uma versão desse que é com a embalagem preta que dizem que é a Superforte. Eu ainda não usei, mas eu vi que a Dakota usa e eu achei, hum, vou testar isso daí quando eu puder pagar por ele e quando a quarentena acabar, porque não faz sentido eu comprar pra mim, pro meu uso pessoal, um fixador de maquiagem extra forte se geralmente eu passo a maquiagem e tiro umas fotinhos e depois tiro. Enquanto eu passo o primer, eu queria falar algumas coisinhas com vocês. Algumas semanas atrás foi anunciado que essa sexta-feira, hoje no caso, né? Hoje pra vocês que estão assistindo o vídeo, sairia a temporada de Drag Race Celebrity. Secret Celebrity Drag Race, eu acho que é esse o nome do programa. E eu perguntei aqui na aba comunidade do YouTube, eu também perguntei lá no Twitter, como vocês preferiam que eu fizesse a cobertura dessa temporada? Se eu fizesse, tipo, hum, sei lá, dois vídeos na segunda-feira, um pra Drag Race Season 12 e o outro para Celebrity Drag Race, ou se eu lançava esses vídeos na quarta-feira e comprometia, tipo, os outros vídeos que eu já tinha planejado para esse período, ou se eu esperava a 12ª temporada acabar para poder lançar um vídeo sobre, ou se eu não fazia. E assim, muita gente está falando para fazer dois vídeos na segunda ou para eu postar na quarta, mas, gente, eu resolvi tomar a decisão que para mim é mais fácil. Eu vou priorizar o meu lado dessa vez, porque eu passo muito tempo editando os meus vídeos e ficar com o vídeo renderizando, independente se é review ou se é vídeo de maquiagem ou qualquer outro vídeo que eu passo, isso compromete o meu computador porque ele fica parado, eu só deixo ele renderizar o vídeo. Então, não dá para eu fazer várias coisas ao mesmo tempo como eu gostaria de fazer, como a maioria dos youtubers fazem, na verdade. Eu vou deixar para fazer essas reviews do Celebrity Drag Race depois que acabar a temporada. Eu sei que na semana seguinte que acaba a Season 12 já vai sair o All Stars 5, mas eu acho que, tipo, se eu me planejar de direitinho dá até para eu chamar algum outro youtuber que faça reviews para fazer junto comigo do Drag Race Celebrity. Vou até ver com as meninas do Drag Box se elas estão afim, se a Dakota quer fazer, se o Igor quer fazer, porque aí qualquer coisa a gente faz com uma série de vídeos ou faz um vídeo só, só que metade sendo comentada aqui no canal e metade no canal de outra pessoa. Eu vou estudar essa proposta aí. Não sei se vocês lembram que alguns vídeos atrás eu disse que a minha esponjinha estava sendo aposentada porque ela já estava toda rasgada e velha. Pois é, temos uma esponja nova. Essa daqui é da Macrylan e ela está molhada, ela fica enorme. Isso daqui parece, sei lá, não consigo nem fechar a mão, na verdade consigo porque é uma esponja e ela é macia. Mas enfim. E ela vem com esse negocinho aqui para você guardar para ela poder secar, ela tem os furinhos então não vai mofar essa esponja. Eu achei isso ótimo porque esse negócio aqui para mofar é você contar um, dois, três. Mofou. Então eu achei muito legal essa história da Macrylan de lançar esse kitzinho porque vem outras duas esponjas no kit. Eu peguei a roxa primeiro mas tem uma rosa também que é... Ela é a coxinha certinha só que vem com esse corte aqui assim. e tem uma outra que parece no formato daquele brinquedinho de uso adulto igual a minha esponja rosa que eu usava antes só que essa desse kit é azul. Eu achei muito legal porque tipo você bota a esponja aqui claro, tem que manter esse recipiente limpo também. Mas você bota aqui e ela não entra em contato com outra superfície só a sua mão e o negocinho. Eu achei isso muito legal. Já que a gente está falando de Luna teve uma coisa que eu acho que eu não comentei no último vídeo que eu fiz do Luna The Make mas eu não lembro também se já tinha acontecido mas eu acho que já que foi as meninas ganharam finalmente elas tiveram o primeiro win delas elas ganharam contra um boy group que eu acho que era novato tal e cara foi muito lindo foi muito bonito e elas já estão se preparando para lançar o próximo álbum tomara que tipo até o lançamento desse próximo álbum a Rassol já esteja recuperada e já possa participar com elas porque no álbum atual que é o Hash Sharp não sei como é que como é que lê mas eu acho que é Hash nesse álbum atual a Rassol tem algumas músicas no álbum porém a música título que foi So What ela não participou e eu torço muito para que quando ela volte eles lancem um MV de Yes I Am porque eu acho que foi uma das melhores músicas do álbum eu fui essa semana tomar vacina que eu tenho que admitir gente era uma coisa que eu fazia eu não fazia há muito tempo e não por eu não confiar nas vacinas ou qualquer dessas baboseiras de anti-vaxxer não mas é porque eu tenho medo de agulhas eu sou uma pessoa medrosa e aí fui eu linda bela com todo meu aparato anti-corona para o posto de saúde botei minha máscarazinha e tal também todos os cuidados lavei minha mão passei alcunil tudo que tivesse que fazer eu fiz só que quando eu chego no posto de saúde um monte de gente sem máscara o pessoal estava sem máscara levando criança sem máscara tinha idoso sem máscara tudo lá no posto eu fiquei chocada porém não surpresa tomei as minhas vacinas o meu braço ainda está um pouquinho pesado sabe quando você toma vacina e o braço fica pesadinho o meu está assim agora mas isso é uma coisa que vai passar esperei o máximo para melhorar a tempo de eu gravar esse vídeo só que o importante de tudo é que eu tomei a vacina e eu não chorei e para muita gente isso pode parecer besteira dado o fato de que eu já sou uma mulher adulta e mulheres adultas não deveriam chorar com agulhas porém eu não sou como todas as outras mulheres adultas que dia mais apropriado para fazer a maquiagem de uma menina que vai contra o éden do que um feriado religioso não existe hoje eu vou usar essa paleta aqui da SP Colors que é aquela de 35 cores a minha soltou a tampa de novo não sei o que houve eu não sei o que houve porque eu sou extremamente cuidadosa com as minhas coisas ainda mais maquiagem e assim soltou a tampa eu vou usar essa paleta aqui e ela tem uma igualzinha da Morphe que é a da Jaclyn Hill a primeira da Jaclyn Hill é mais ou menos essa mesma configuração de cores e tal e eu vou começar por essa cor aqui esta aqui porque ela é a que mais se aproxima da cor da Eve então eu vou pegar aqui com o meu pincelzinho de pavão que vocês já conhecem e amam o meu espelho dessa vez está na minha mão porque eu mudei a minha cama de lugar então não cabe a minha tábua aqui pra fazer de mesa então o espelho vai pra minha mão mesmo e é isso aí gente vocês que tem gato é normal o gato ser um bicho indeciso porque assim eu tenho sushi ele já estava aqui em casa já tem o que uns 5 anos só que durante todo esse tempo eu tinha duas cachorras e depois que as cachorras faleceram eu fiquei mais atenta no meu gato e o que que tem acontecido desde então ele entra em casa eu abro a porta pra que ele entre a comida dele fica aqui dentro a água dele fica aqui dentro tudo bonitinho só que ele entra e ele já vai pra porta pra pedir pra sair aí ele sai e depois fica na porta miando implorando pra alguém abrir pra ele entrar de novo duas semanas atrás eu estava com problema na minha internet e eu não estava conseguindo resolver sabe por por internet por telefone eu tive que chamar o técnico aqui em casa e eles vieram né todos aparatadinhos passando álcool em gel usando máscaras mantendo a distância necessária e tudo porque quando eu fui abrir o portão eu acho que eu já até falei isso aqui no no vídeo mas se eu não falei eu vou falar agora eu fui abrir o portão o pessoal aqui da frente da minha casa estava fazendo um churrasco eles estavam fazendo um full churrasco na hora que eu fui atender os técnicos no portão tinha gente me cumprimentando ainda porque tinham estacionado o carro na minha calçada agora que eu já fiz isso daqui eu vou pegar ele mesmo o cavaleiro do apocalipse o clown branco e esse cara não para não é incrível né nossa olha quantos fogos eu comprei meu Deus o que eu vou fazer com o clown branco vocês me perguntam eu vou cortar vou fazer um cut crease tô fazendo esse cut crease de branco pra remeter a história do cisne né tá bom meu filho a gente já entendeu que você gosta de soltar fogos pode guardar pro ano novo agora obrigada amor e agora pra selar esse branco eu vou pegar ainda nessa paleta aqui temos essas duas cores que são bem clarinhas e elas são brilhosas eu vou usar essa aqui que eu acho ela mais clarinha mais próxima de um branco a gente não tem um branco especificamente mas esse é um perolado muito bonito eu odeio essa vizinhança agora eu vou pegar o meu pincel de delinear não pra fazer um delineado mas eu vou pegar um pouquinho daquela sombra que eu usei aqui e eu vou passar um pouco por fora assim do no limitezinho mesmo do cut pra poder fazer deixar ele um pouquinho mais marcado tá uma bosta que raiva cara que raiva eu odeio quando isso acontece que ódio cara tava tudo tão lindo agora tá tudo tão torto que raiva eu não posso evitar não ficar com raiva porque eu tô com muita raiva de blush eu vou usar também uma sombra dessa paleta aqui vou usar essa daqui bonitinha com muito cuidado porque essa sombra é bastante pigmentada eu acho que eu já usei ela de blush alguma vez aqui no canal já passei o blush já passei o contorno agora eu vou meter bruma mais uma vez sim porque eu não sou obrigada vamos de batom eu vou usar esse batom aqui Marsala da Natura é Natura Faces é um kitzinho que vem com três batons vem um laranjinha um rosa e esse Marsala que é o que eu vou usar a máscara de cílios eu vou usar essa aqui da Bonk que é a que eu sempre uso que é a XXL Crush pegar esse pincel pegar uma corzinha mais clara que essa que eu usei no olho e vou dar uma amarrada aqui embaixo é isso galera vou trocar de roupa pra mostrar pra vocês o resultado final eu tô apaixonada eu tô muito feliz com o resultado é óbvio que eu teria feito o olho um pouquinho diferente não saiu exatamente como eu planejei mas acho que tá bom acho que tá bem legal eu gostei bastante do resultado final e eu espero que vocês tenham gostado também é só isso por hoje mais uma vez eu espero que vocês tenham gostado se gostaram não esqueçam de deixar o like aqui embaixo se inscrevam no canal se ainda não for inscrito ative as notificações e manda esse vídeo para todos os seus amigos e eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal beijos tchau 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 Obrigado.